Gênesis no Lar Evangelho no Coração É com muita alegria que iniciamos a semana Hoje, segunda-feira, dia 15 de março do ano de 2021 Momentos que se apresentam importantes para todos nós Rogamos a Deus a proteção para o nosso encontro E que possamos recolher as sementes do bem E a sabedoria para colocar em prática Todos os benefícios que aqui serão trabalhados Minhas amigas, meus irmãos Gênesis no Lar, nesta manhã Atingimos o estudo de número 279 Uma bela marca Computando que não tem ainda um ano que estamos nos reunindo O tema Pensamento e desobsessão Naturalmente, um assunto que permeia o Espiritismo Aliás, a doutrina que tem os elementos para estudarmos o assunto Uma vez que a mediunidade, a influência dos Espíritos, o livre-arbítrio Caos e efeito, lei de progresso São aspectos que esse assunto traz naturalmente para o debate Nós temos estudado os milagres do Evangelho Capítulo 15 do livro A Gênese Allan Kardec, 1868 Hoje, a mulher curvada Nós vamos trabalhar O item 19 e 20 Agora farei a leitura Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17, diz assim Jesus ensinava numa sinagoga Todos os dias de sábado E um dia Ele aí viu uma mulher Possuída de um espírito que a fazia doente há 18 anos E ela estava tão curvada Que não podia olhar para cima Jesus, vendo-a Chamou-a E lhe disse Mulher Estás livre de vossa enfermidade Ao mesmo tempo Ele lhe impôs as mãos E estando logo ereta Ela rendeu glória a Deus Mas O chefe da sinagoga Indignado com isso Pois que Jesus tinha curado Num dia de sábado Disse ao povo Há seis dias Destinado para trabalhar Vinde nesses dias para serem curados E não nos dias de sábado O Senhor Tomando a palavra Disse-lhe Hipócritas Há algum de vós Que não solta o seu boi Ou seu asno Da manjedoura No dia de sábado Nem o conduz a beber? Por que, pois Não é possível livrar de seus laços Em um dia de sábado? Esta filha de Abraão Que Satã Tinha mantido assim Atada durante 18 anos? A esta palavra Todos os seus adversários Permaneceram confusos E todo o povo Ficou arrebatado De vê-lo fazer Tanta ação Gloriosa Um comentário de Kardec Esse fato Prova Que naquela época A maior parte das doenças Eram atribuída Ao demônio E que se confundia Como atualmente As possessões Com as doenças Mas no sentido inverso Isto é Atualmente Os que não acreditam Nos maus espíritos Confundem As obsessões Com os males Patológicos Agradecemos Agradecemos Aos benfeitores Pela mensagem Tão oportuna Para os nossos tempos Observando A conjugação Do evangelho Desta manhã Com o estudo De ontem Quando trabalhamos A mão seca Quando Jesus Curou aquela mão Mirrada Num sábado E a gente Lembrou Que em algumas Tradições Como a hebraica O dia de sábado É o dia Do descanso Fazendo uma alusão A Bíblia Antigo Testamento Deus descansou No sétimo dia Após a criação O dia Designado Para a oração Para a meditação E não para o trabalho Material Dia do sacrifício Dia do agradecimento Enfim Jesus Vem dialogar Com eles No sentido De Que Deus A dinâmica Do universo Não para Ou seja A interpretação Equivocada Uma vez Que O nosso Instinto De conservação Ele não para No dia de sábado Nós precisamos Nos preservar Alimentar E etc Assim na natureza E naturalmente Nos procedimentos De ordem Religiosa No sentido Da religião Natural Pura O trabalho Não pode Ficar Para depois Mas o que Importa Para a gente A tônica Mais Aproximada Das nossas Necessidades É que nós Temos aqui Uma passagem Em que uma mulher Estava doente Há 18 anos Num processo De obsessão Obsessão Explica Kardec A influência Quanto mais Que exercem Os espíritos Sobre As pessoas Espíritos Naturalmente Enfermos Enlouquecidos Sanguinários Cobradores A obsessão A obsessão Vincula A questões Do passado Sem sombra De dúvida Embora Possam haver Atuação espiritual Por afinidade Quando o encarnado Opta por algumas Práticas Que satisfazem Os espíritos De ordem Repito É Difícil Complexa Inferior Rasteira As paixões Sugerem Abertura Para conexões Nessa ordem No caso Da mulher Dezoito anos Caracterizado Um ciclo De prova E expiação E que naturalmente Essa enfermidade Quando A mulher Procura Jesus Para O atendimento Pressupõe Que já estava Em processo De Fechamento De resoluções Porque senão Jesus não iria Rasgar Os processos Da justiça divina E A atuação Instantânea Caracteriza Um efeito Magnético Para romper Os laços Que vincula O encarnado Com os espíritos E ao mesmo tempo Uma oportunidade De libertação Para estes Também Se vincularem A um Novo estágio Evolutivo Então nós temos aqui A patologia Que naqueles tempos A maioria Delas Era transferida A responsabilidade Para o mundo Espiritual A ignorância Daquele período Explica Por exemplo Por que Que os homens Confundiam A atuação De Deus Com as forças Da natureza Era comum Dizer Por exemplo Numa tempestade Que Deus Estava punindo Ele estava Irado Só para ficar Por aqui No que remonta As pessoas Aqui Tudo que não era Classificado Explicado Era transferido Para o âmbito Sobrenatural É isso que Kardec está dizendo Naturalmente Foi um período De muitos Problemas Espirituais Então Existiam Obsessões Coletivas Existiam Doenças Complexas Que realmente Tem a ver Com a influência Dos espíritos Sob o ponto de vista Das enfermidades Repito Como nos dias Atuais Porém Observe Que como a ciência Se desenvolveu De uma forma Tão importante Que hoje Você consegue Diagnosticar A grande parte Delas Com prognósticos Bem eficazes Mas ainda assim Os processos Obsessivos Eles não Conseguem A ciência humana Classificá-los Porque A ciência A ciência Nossa Ela está mais Vinculada As questões De ordem Que nos Vincula Ao corpo E ela Desconhece A atuação Dos espíritos Uma vez Que a ciência Tem que provar Para ela Entrar nesse mérito Se ela Não consegue Provar A existência Dos espíritos Então Nós temos Que aguardar Mas Sobre o ponto De vista Da atuação Dos mecanismos Magnéticos Da terapêutica Que foi lançada Como Um Braço Da ciência Embora ainda Não Foi maturado Para ser Oficializado A teoria Do fluido Animal Com Mesmer Lá Um Período Antes de Kardec Mas se Podemos Usar Esses recursos Como usavam Os egípcios Porque não foi o Mesmer Que inventou O Mesmer Teorizou Estas práticas Que Jesus Aqui utiliza Estende as mãos Magnetiza Com o pensamento Aciona a vontade Fluido cósmico Universal E o passe Está aí Distribuído Certo? Pois bem O recurso do passe Pode ajudar Nos processos Obsessivos Ou desobsessivos Sem dúvida Alguma Tem um efeito Muito importante Associado Com o evangelho Se torna Magnânimo Uma vez Que a atuação Magnética Ela Ela dialoga Com a misericórdia Com a providência Que vem socorrer As súplicas As necessidades Mais variadas Mas também Sugere Uma Mudança No humor No pensamento Do paciente Que é fundamental Para uma cura Definitiva Então para ser Mais Prático Uma família Procura Uma casa espírita Pedindo socorro Tenhamos um doente Em casa Mobiliza-se Uma equipe Para fazer A chamada Visida fraterna O procedimento Prece Uma leitura Reflexiva Curta Um comentário Adequado Para facilitar O entendimento E em seguida O recurso Magnético Do passe Naquele momento A espiritualidade Atua Modifica Ioniza Transubstancia O ambiente E muitas Coisas boas Começam a acontecer Inclusive A mensagem Da A mensagem Do evangelho Quando Oferecida Com amor Com bondade Com sinceridade Com simplicidade Com humildade Tem um efeito Extraordinário Para sensibilizar Aqueles que estão No ambiente Sejam espíritos Desencarnados Quanto os encarnados Então assim Começa Todo um processo Que vai desaguar Com a libertação Definitiva No tempo E no espaço Agora O ideal É que esta família Seja Quando Afim Quando interessada Encaminhada Para o centro espírita Para que os procedimentos Continuem E gradativamente A vida Venha A ser renovada Pois bem Amigos Sobre o ponto de vista Da atuação Dos espíritos Se faz Sempre Que as circunstâncias Favorecem Então é legítimo É devido É necessário Que nós Os Convoquemos Com as nossas Súplicas sinceras Para nos auxiliar No processo Do progresso Progresso íntimo Coletivo Da humanidade Eles Eles sempre Nos socorrerão Se é sábado Se é segunda Feira Se é de dia Se é de noite Se é no casebre Se é no palácio Sempre Laços Que nos vinculam Ao passado Como a passagem Indica Pois Jesus Diz Até quando Vocês vão se manter Com estas tradições É uma questão De tempo Não é? Então por que não Se livrar Desses laços? Por que não Transcender A ortodoxia Aqueles pontos Fechados Começar A observar Que aonde Houver intolerância Radicalismo Dialoga Com a idade média Com a idade Das trevas Em que a religião Ela sugeria A culpa E o medo Para definir Poderes Para os seus Representantes Poderes na terra Poderes no céu Isso não Tem a ver Com o espiritualismo Moderno Com o espiritismo Que veio Para se tornar A alma Das religiões E promover Inclusive A aliança Entre a ciência E a religião A religião Do coração A pura A religião Da sinceridade A religião Do trabalho A religião Que conclama A todos Portanto Inclusiva E plural Então o espiritismo Ele não é Apenas Para espíritas Aliás Os espíritas Muitas vezes Tratam O espiritismo Dilapidando-o Conspurcando-o E criando Muito mais Adversidades Do que Oferecer o espiritismo Como uma ferramenta Para a humanidade Como que nós Podemos fazer isso Não compreender O espiritismo Nós já vamos Começar Uma partida De futebol Sem saber Tratar uma bola Imagina Jogador Que não sabe Dominar uma bola Dar um passe Fazer um lançamento Chutar para o gol O que ele vai Estar fazendo ali Ele vai maltratar A bola Não é assim Então nós podemos Maltratar A doutrina espírita Sem compreendê-la Ficando na superficialidade E naturalmente Cuidar do espiritismo Que chegou Nas nossas mãos É cuidar De uma ferramenta Que vai nos auxiliar Então nós vamos Prestar favor Ao espiritismo Estudando para Divulgá-lo Com sabedoria Aliás O espiritismo Se a gente For avaliar Sobre o ponto de vista Essencial Ele prescinde Dos homens Porque ele já O espiritismo Já está publicado Ele já É reconhecido Como uma doutrina Agora Os homens Nós podemos Atrasar A sua divulgação Um exemplo Criando mitos Ídolos Tirando o espiritismo Do ambiente Da simplicidade Não usar o espiritismo Para dialogar Com as pessoas Simples O espiritismo Que sugere Punição Medo Como eu disse Aquele espiritismo Que fica Imputando culpa Nas pessoas Não Isso não é espiritismo Então Quando uma mensagem Dita mediúnica Porque nem sempre é Pode ser mistificada Aqui na terra mesmo Embora com participações Também no mundo espiritual Uma mensagem Que venha trazer Dúvida Que venha nos tirar Do ambiente Do consolo Oferecido Por Jesus Uma mensagem Que não tem Um sentido Lógico Que dialogue Com O conteúdo Dos livros Fundamentais Essa mensagem Ela tem que ser Atirada Na lata De lixo Sem pestanejar Um canal Um canal que você Acessa Hoje na internet Em que o indivíduo Prega a intolerância Um canal Em que as pessoas Usam a mensagem Espírita Misturando-a Com política Da terra Para justificar As suas preferências Partidaristas Esse canal Esse canal Não merece Consideração Respeitamos As pessoas Mas não somos Obrigados A aceitar O que nos oferece Então você vai sair Lá no canal Xingando Agindo Conforme Hipócritas Que Pregam Bondade E virtude Para os outros Mas não estão Interessados Em aplicar A si mesmo Não Passe ao lago E digo mais Não propague o mal Porque só de comentar Que existe um canal Que faz isso E aquilo Nós estamos dando Força para isso Compreenderam? Então vai para um ambiente Que você se sinta Pacificado Porque o mundo Já sugere Muitos conflitos O planeta terra Está abarrotado De espíritos Com profundas Dificuldades morais Que tem Uma dificuldade Enorme De aceitar Uma mensagem Transcendente Observem Como os ambientes Intelectuais Intelectuais Fazem de tudo Para expulsar Deus Não querem Dialogar Com as dicas Que são dadas Por Jesus Sobre a necessidade De purificar O vaso Interno Sugerindo Que a nossa vida Pode ser Regalada Pelos prazeres Nós temos Desafios Seríssimos Porque inclusive Quando você Quer cuidar Da sua saúde Mental E espiritual Psicológica A gente Naturalmente Seremos chamados Para participar Da cura Não é só Tomar remédio Você tem que se envolver Na profilaxia No cuidado No repouso Não é assim Então da mesma sorte Quando a gente Quer modificar Nós vamos Sermos Chamados Para um outro Tipo de vida E a hipocrisia Do mundo Vai Tentar Contestar Como fizeram Com Jesus Agora vocês Observaram Na passagem Que os adversários Que agora a gente Vai falar Adversidades Ou os adversários Chamados Imperfeições Vamos esquecer Os homens Porque homens Somos contraditórios Então não adianta Falar que fulano Esquecendo De olhar Para si Vamos falar Das imperfeições Quando a luz Se faz Há uma confusão A confusão Interior Há um desconforto Vamos mudar De vida Ah Será Não Não faça isso O telefone Toca Vem Para nós Vem Para o nosso Reino Passa Na porta De determinado Estabelecimento Aquele que tem Problema Naquela área Talvez É melhor Passar No quarteirão Da frente Que se Olhar Para dentro Costuma Entrar E não sair De novo Então existem Estratégias Que precisam De ser adotadas Com coragem Com resignação Com resiliência Com fé Com determinação Mas para isso Nós temos Que observar Que a multidão Seguiu Jesus Enquanto os homens Contraditórios E como eu disse Hoje Fazem parte De tribos Volumosas Na terra São milhões De espíritos Que estão Vinculados Ao gueto Basta você Correr os olhos Na sociedade Raros São aqueles Que estão Procurando Sintonizar Com as coisas Do alto Os discursos São Contraditórios Observem bem Geralmente A gente Quer pra gente Que se dane O outro Assim que funciona E muitos Como estão Espalhados Pela sociedade Representam O poder Que na verdade Estão ali Ocasionalmente E quem Quem não Aproveita Será Rechaçado Aqueles Que estão Na condução Das massas Assumem Responsabilidades Gravíssimas Imaginem um político Uma liderança Que dá Mal exemplo Esse Exemplo Repercute Na vida De N Pessoas E Gerando Doenças Obsessões Por exemplo A polarização Dos dias Atuais Esta geração Vai trazer Desconforto Pesado Para as Matrizes E que Só vão Se desvincular Só vão Se sentir Em paz Quando Aqueles Que foram Envolvidos Se reajustarem Também Compreenderam Entenderam O que eu quero dizer Então quando nós Temos um espírito Vamos jogar Para cima Para que vocês Se sintam Em pacificados Quando A gente Recebe Uma benção Na terra De um Gandhi Que vai Pacificar Corações Em meio A um tumulto Da terra Ele promoveu O que na terra Se chama Revolução Que repercutiu No seu povo E inspirou O mundo inteiro Ele não levantou O dedo Para apontar A ferida De ninguém Ele faz Um movimento Interior De mudanças Propondo Que as pessoas Pensem Diferente Ele tinha Tanta envergadura Moral Que a maioria Deu ouvido Prestou atenção Mas podemos dizer Que o percentual Quase absoluto Não internalizaram Ainda Estão Sobre o efeito Do que ele ofereceu Vão conseguir Colocar isso Em prática Nas existências Que se seguem Mas ele Semeou Da mesma forma Aqueles que semeiam Intolerância Ódio Discussões Estéreis Que na verdade Encantam Com a hipocrisia Embora Enganando Um número Considerado De pessoas Amanhã Eles Estes Irão Recolher As sementes Plantadas Que bençam A colheita De Mahatma Gandhi Lamentável O que iremos Recolher Por termos Influenciado Indevidamente Pessoas Grupos Família Com isso Amigos Vamos observar Que uma Multidão Foi Arrebatada Para seguir O Cristo Essa multidão São os potenciais Que temos Dentro da gente Que precisam De espaço Precisam De investimento Para que a gente Permaneça Com o Cristo Para que a gente Possa representá-lo De alguma forma Nesse mundo De meu Deus Diante Das Indicativas Espíritas Recordemos Que o mundo Mental É a base E que Quando Identificamos Processos Obsessivos Doenças Psíquicas Influências Negativas Lembremos Que somos Nós os responsáveis Pois cultivamos E agora Nos compete Nos livrar Ou Transformar Essas doenças Em oportunidades André Luiz No livro Paz e Renovação Através da Mediunidade De Chico Xavier A lição Intitulada Pensamento E Desobsessão Conclui O nosso encontro Dizendo Falamos De pensamento Livre Analise O corpo De que você Se serve No plano Material Do ponto De vista Do autocontrole É uma cabine Perfeita Com dispositivos Especiais Destinados A sua Própria Defesa O cérebro Com seus centros Diretivos Da mente Funciona Encerrado Na caixa Craniana A maneira De usina Quase lacrada Num cofre Forte Os olhos Registram Impressões Mas Poderá Conservá-las Em estudo Discreto Os ouvidos São forças A escutar O que lhes Afete A estrutura Entretanto Não precisam Dizer O que assinalam A voz É produzida Na laringe Sem a necessidade De arrojar De si Palavras Em desgoverno Mãos E pés Por implementos De serviço Não se movimentam Sem determinações Da vontade Os recursos Do sexo Não atuam Sem Comando Mental Fácil Assim Verificar Que não existe Trabalho Desobsessivo Sem reajuste Da emoção E da ideia Por quanto Todos os processos Educativos E reeducativos Da alma Se articulam De início No pensamento Eis por que Jesus Enunciou Há quase 20 séculos Não é O que entra Pela boca Que contamina O homem Mas sim Aquilo que Impropriamente Lhe sai Do coração O que sai Do coração É que Contamina Primeiramente A si mesmo E naturalmente Como exercemos Influência Pode Contaminar Aqueles Que estão Conosco O desafio É que Em alguns Casos Isso acontece De uma forma Imperceptível Que é um exemplo O comportamento Dos pais Diante dos filhos Quando Como somos Quando somos Inconsequentes Como Quando somos Contraditórios Com o que Falamos Estamos Contaminando Sabe Aquela História Do papai Que fala Para o filho O telefone Ou o interfone Seja o que for Chamou Diga Meu filho Que o papai Não está O pai Está ensinando Para o filho Que um dia Vai virar Para ele E possivelmente O pai Vai perguntar Onde ele foi E ele vai contar Uma outra história E como o pai Pode cobrar Sendo que o pai Contaminou o filho Com o vírus Da mentira Nós Muitas vezes Agimos Reagimos E não paramos Para olhar No espelho Então a dica Nesse momento Histórico Em que o espiritismo Que é Trabalhado Na casa De Kardec Que tem Nos auxiliado Tanto Nestas manhãs O espiritismo É uma receita Medicamentosa Que precisamos Aplicar Em nós Mesmos E quando No trato Com o semelhante Semeemos Com sinceridade Mas com educação Com verdade Mas com bondade Mas com bondade Sejamos amorosos Sejamos amorosos Para que a gente A gente possa Aprender A se posicionar De uma forma Muito firme Nos ideais Que estamos Exposando O espiritismo É uma doutrina Dos espíritos Apresentemos lá Como ela Foi nos apresentada Por Allan Kardec Não falemos De nós mesmos Trabalhemos Com os exemplos Daqueles Que são Realmente Exemplos De gigantismo Essa mulher Encurvada Por 18 anos Que não tinha Condições De olhar Para cima Ela foi Sendo tratada E ela Chegou Na posição Ereta Olhar Para os objetivos E caminhar De uma forma Firme Ao encontro Do ideal Sabendo Que é uma luta De toda hora De todos os instantes E nada melhor Do que começar Uma semana Sobre a inspiração Do evangelho Gênese no lar Evangelho no coração Manhã De bênçãos De paz De incentivo Para todos Ave Cristo Tenhamos todos Uma excelente semana Muito obrigado A todos De paz Um abraço A todos Seja Um abraço De paz Seja Amém.